Boa noite galera, tudo bom? Bom, vamos lá, vamos começar sem mais delongas Tá bom? Meu nome é Eduardo Aqui do time de campeões Vamos iniciar galera, esse projeto Que eu já aviso pra vocês É o melhor projeto que vocês já viram na vida de vocês Tá? Vamos lá É... Vou começar aqui galera com coisa pouca Olha, a primeira coisa que eu peço pra vocês é que abram O navegador de vocês, a calculadora de Dutin do Paulo Rebello Tá? Vocês colocam calculadora de Dutin Vou colocar aqui ó, calculadora de Dutin Aí você vai, clica E vai aparecer duas opções, você aperta na segunda Calculadora de Dutin Paulo Rebello Vocês abram o telefone de vocês Só que abram duas guias pra essa, tá? Porque vocês vão precisar e já vou explicar agora Vamos lá Aí vocês vão aqui Tá? Exatamente aqui Onde tá grifado Ok? Daí, após isso Vocês vão, cliquem lá Ok? Cliquem no AZ Clicou, pronto Aí vocês vão vir em esportes Aqui do lado do ao vivo Esportes Vai ter as opções, tá bom? Eu já coloquei como favorito Tá? Aqui são mais meios Vou até tirar esse esporte que eu não gosto Tá? Mas vamos lá É... Esportes virtuais Tá bom? Vocês vão, clicam Nessa opção aqui embaixo Esportes virtuais Ok? Beleza? Vamos lá Clicou em esportes virtuais Aí aqui vai ter uma gama de opções pra vocês, tá? Vai ter futebol Speedway Calgos Corrida de cavalo Sutebol americano Basquete E outras opções aqui embaixo Automobilismo Dardos Nós vamos trabalhar Inicialmente com futebol Ok? Vamos lá Vamos começar Galera Eu fiz aqui um cálculo Tá? Básico Pra vocês aprenderem, tá? A como fazer O vídeo vai ficar um pouquinho longo Tá? Não tem problema Beleza? Eu vou primeiro olhar aqui as odds Pra eu mostrar pra vocês Como é que Que vamos fazer Tá ok Tá, vamos lá Deixa eu ver aqui Se esse aqui tá bom Esse aqui tá ótimo Tá excelente Primeiro passo, galera É vocês selecionarem Zero E quatro gols Ok? Esse é o primeiro passo Aí vocês vão pegar Essas duas odds Dez E seis e cinquenta E vão colocar aqui Na primeira guia Que eu pedi pra vocês abrirem Dez E Seis Ponto Cinco Lembrem-se Usem ponto Não vírgula, tá? Vírgula dá um probleminha Que Que ele não calcula direito Vai dar um número aproximado Tá bom? E Nossa Steak inicial aqui Vai ser vinte Ok? Vinte reais Perfeito Ah Aí Vocês vão também aqui E selecionem Tá? Qual que é aqui? É o vinte e nove Ok Voltem lá O vinte e nove Vinte e nove Vinte e nove Vocês selecionaram o dez e o zero Agora vocês vão selecionar o um gol Que vai dar Uma odd de quatro E vocês colocam aqui também Coloquem aqui também Quatro Ok Uma odd quase dobrada Literalmente dobrada praticamente Tá? Ahm Deu vinte reais Ok Perfeito Vamos lá E vamos começar a fazer as entradas Agora Tá? Aqui Como você viu Ele indica qual o valor que você tem que colocar Tá? Bem aqui assim Ó Ele tá indicando qual o valor que você tem que colocar Então vamos lá Vamos Começar a colocar Três e nove e sete no dez Você vem aqui no dez e coloca Três vírgula noventa e sete Volta lá No seis e cinco Tá seis e onze E no outro nove e noventa e dois Seis e onze E nove e noventa e dois Você vê que deu vinte reais E o retorno total é trinta e nove e sessenta e nove Vamos lá Apostei Beleza? Agora vamos lá voltar de novo Vinte e nove Aí O próximo passo galera É um pouquinho mais complicado Você tem que ter só atenção Tá bom? O que que é? Você vai pegar o dois Do vinte e nove E no trinta e dois aqui Você vai no três Vai dar uma hora de quatorze Aí você vai vir na outra guia Coloca quatorze No primeiro campo É nessa hora que você tem que ter muita atenção Por quê? Porque você vai fazer o inverso agora Você vai aqui no vinte e nove Que você colocou dois antes Você vai colocar três E na outra que você colocou três Você vai colocar dois E vai dar treze Ok Você vai lá na outra aí Põe treze Perfeito galera A gente vai começar com sete Na verdade deixa eu ver Como a outra foi cinco E vai retornar trinta e nove Vamos colocar um pouquinho menos aqui Vamos colocar seis Vai retornar quarenta Exatamente Nosso investimento total vai ser vinte e seis E a gente ganharia em tese Ou quarenta Tá? Ou ganharíamos Quarenta ou quarenta O investimento é vinte e seis O ganho seria de quatorze reais Tá bom? Então vamos lá Vamos começar Três e dois ou vinte e nove Lembre-se Nessa hora que você tem que ter muita atenção Galera A odd treze Vê quanto é que tem lá Odd treze Aqui A odd treze Tá dizendo pra você Pôr três reais e onze centavos Vamos lá Três reais e onze centavos Ok Lembre-se que no vinte e nove Foi o três Vinte e nove foi o três E no trinta e dois Foi o dois Então beleza No vinte e nove Foi o três antes Então vai ser o dois agora Coloca dois E no trinta e dois É o Três gols Que deu quatorze Como você já fez o cálculo antes Né Que é dois Víblica oitenta e nove Então vamos colocar Dois Víblica oitenta e nove Vai retornar quarenta Perfeito Agora eu vou pausar o vídeo Galera Porque Vai ficar muito Vai ficar muito longo Né E eu já mostro pra vocês O resultado dessa operação Na verdade Vou mostrar Tanto o vinte e nove Quanto o treinta e dois Mas eu vou pausar Porque ainda tem o vinte O vinte e três E o vinte e seis Já tem ainda nove minutos Até rolar isso aqui Tá bom Até daqui a pouquinho Galera Bom galera Voltando aqui Tá É Ainda não começou Ainda Tá bom Deixa eu voltar aqui Mas é que eu queria mostrar Uma coisa pra vocês Aqui um detalhe Nosso jogo Lembra Eu falei que ia começar No dia vinte e nove Aqui Ok Agora o jogo vai começar Da Argentina e da Croácia Mas eu quero mostrar Uma coisa pra vocês Aqui Na primeira Aba Tá bom Você vai Aqui No jogo O nosso jogo Vai começar aqui No vinte e nove Né Caso a gente pegue um red Que o que Nossa Tipo Dez por cento de chance Mas enfim Caso a gente pegue Você já vem aqui No trinta e dois E faz o cálculo Das odds Tá bom É nessa hora Que tem que ser rápido Você vai marcar O zero O quatro E um Novamente Tá bom Aí vem oito Cinquenta Oito E três E sessenta Você vem aqui Ó Oito Ponto Cinco Oito E Três Ponto Seis Ok Tá praticamente A mesma coisa Então você vai Colocar o dobro Aqui Que é Quarenta Ok Perfeito E na outra Você não mexe Tá bom Porque lembra Ela engloba as duas Tá bom Caso Caso ocorra Em que casos Aqui a gente vai tomar red Galera Somente em um caso Na verdade É Somente em uma opção A gente toma red Nessa estratégia Tá Qual que é É Sair Um Aqui no vinte e nove Sair dois gols E aqui também Sair dois gols Ou Sair três gols Aqui E três gols Aqui Sair em resultados Similares Sabe Três Três Dois Dois Essa seria A única possibilidade De red E Nosso histórico Tem pouquíssimas É Pouquíssimos resultados Com É Esses resultados Entendeu Então Por isso que Essa é uma estratégia Que é É É Uma das estratégias Na verdade Que a gente vai utilizar Nesse projeto Tá bom Mas essa é a mais lucrativa Que tem Tá bom Tem outras estratégias Que serão lançadas Sabe A gente só está preparando O material E vamos lançar Em breve já Tá bom Mas Para início Vocês não vão precisar De nada além disso Nada além disso aqui Porque Essa é a estratégia Mais lucrativa Do mundo Tá Eu falo isso Com muita segurança Tá Lembra que eu falei Para vocês calcularem Que é do trinta e dois Porque é do Do vinte e nove Já foi feita Lembra Do vinte e nove A gente já fez Tá E agora Vai começar a partida Tá bom Vamos torcer Para que Logo de primeira A gente pegue o green Porque geralmente Nunca passa da segunda Ou da terceira Tá bom Quem trabalha Demonstrativo Demonstrativo Para vocês Tá bom E estou mostrando Tudo ao vivo Aqui Vai começar agora Galera Vamos lá Tomara que saia Logo zero Um Ou quatro Que a gente pega Um green Logo de primeira Se sair também Da outra Não tem problema Nenhum A gente faz a cobertura Ali E está tudo certo Eu vou logo ajeitar Aqui Caso precise Da cobertura Oito Quatro E um Tá Esperar ali Já saiu Um a zero Deixa eu ver Oito Cinquenta E sessenta Tá Vamos lá Nove Zero Quatro Nove Meia Um Aqui Nove Zero Quatro Nove Meia Um E Vinte e um E trinta e cinco Aqui Aqui Vamos aguardar Aqui Galera Se sair quatro gols A gente ganha Já de primeira Sem precisar fazer cobertura Nem nada Vamos aguardar Lembre-se Se sair Nesse sair Dois E no outro Se sair três A gente já ganhou O jogo Tá bom Provavelmente Nesse aqui Vai sair quatro E a gente vai pegar Um green De primeira Logo Só colocar Aqui Pra Alertas Propostas Vencedoras Mais um gol Aqui A gente pega O nosso green Galera Se não sair Não tem problema Também Até melhor Que não saia Porque daí Eu mostro Pra vocês A segunda parte Último lance Aqui Não tem problema Nenhum Mas vai sair Saiu E Chegou a notificação Aqui Vamos lá Mostrar pra vocês Aqui Saiu de primeira Não tem problema Nenhum A gente É Enfim Vamos atualizar Aqui Lembre-se Tava quatro mil Lá no início Agora foi pra quatro mil e treze Né Vamos lá Vamos pegar aqui As resolvidas Né Olha só Mostrando aqui Pra vocês Tá bom Ah Que A que foi vencedora Foi De quatro gols Aqui Tá bom O retorno Foi esse aqui Tá Ganhamos Quatorze reais Tá bom É E é isso Vou fazer as próximas Mas eu quero fazer junto com vocês Aqui Tá bom Talvez até com valores Um pouquinho maiores Pra gente Porque assim galera O que eu quero mostrar pra vocês É o seguinte Você pega Ah nossa Só Só quatorze reais Só treze reais Mas cara São treze reais Em três minutos Praticamente Sabe Você ganhou Sabe qual é o maior salário do mundo É da Austrália E ganha-se Vinte dólares A hora Vinte e dois dólares A hora Aqui a gente tá ganhando Quatorze reais Em três minutos Você imagina Você pode ter um salário melhor Maior do que Do que da Austrália Né Mas enfim Isso é só você vir Que essa é uma Das várias estratégias Que a gente vai desenvolver Durante o O nosso O nosso grupo mensal O nosso grupo mensal É um salário melhor